Josué olhava para Moisés e eu creio que quando Moisés teve a oportunidade de permitir que Deus o usasse através de uma simples vara abrindo o mar vermelho, eu creio que Josué olhava e dizia Meu Deus! Não, porque tem hora que a gente acha que o poder está em nós, mas a verdade é o poder de Deus! Eu não precisava nem de vara para ver você, Moisés, como é eu que vou te usar, então essa vara é que eu vou abrir em cima Eu imagino Josué, boca aberta, de ver quanto Deus era na vida de Moisés Eu imagino Josué adivinado, nas expectativas do que aquilo que Deus iria fazer através de Moisés Só que Deus já tinha dado um toque, porque Deus sempre dá um toque avisando a senhora Quando Moisés subir, quando Moisés for sepultado, você será o sucessor Deus estava dizendo para Josué, até agora você é um espectador Você está vendo as minhas bênçãos, os meus poderes ser gerados através de Moisés Mas quando ele for embora, você vai sair da posição do espectador e vai ser o condutor E querido, às vezes é necessário alguém morrer no meio do caminho para que Deus venha fazer florir o teu ministério Não, por favor, é necessário alguém morrer no meio do caminho para que Deus venha fazer florir o teu ministério É necessário alguém morrer no meio do caminho para que Deus venha fazer florir o teu ministério É necessário alguém morrer no meio do caminho para que Deus venha fazer florir o teu ministério Só vai ver se for ter que dar aquilo que Ele chamou você Por que que nós vamos adorar isso? Nós dizemos a sua sonca e sonca, porque fulano está comigo Só faça o que faça, porque fulano acredita em mim Deus fala, então eu vou tirar tudo E você vai ficar defendente de mim E aí você vai ter que continuar Porque eu serei contigo Quais os dias, Senhor? Quantos os dias Amém Eu imagino Josué Encostado no muro Num barranco Desanimado Eu imagino Josué Parado E trazendo a memória Tudo aquilo que ele tinha visto E ele dizendo Na sua alma No seu coração Dizendo Senhor Eu sou incapaz De continuar nessa obra E Deus está dizendo assim Eu sou aquele que capacita Olha Não, não Eu sou incapaz Mas Deus está dizendo Eu não estou preocupado Eu não estou preocupado E chamar um capacitado Mas eu capacito Eu sou Eu já Eu sou Eu tenho capacitação Eu creio de um homem Você vai se euar Mas a bíblia eu não estou embora Mas a bíblia eu não estou embora Ah, mas a bíblia eu não estou dizendo Fica tranquilo Pode ir embora Todo mundo Marcelo meu Deus Eu sou contigo Eu te capacito Deus Só tem a bíblia eu não estou Voltando agora Porque é a capacitação de Deus Euヤo Chegando nessa obra Ele vai a sombra Ele vai a syria A nácea Eu assinto Deus alinhando o crente Dizendo Essa perda que veio não é pra te interromper Essa perda que aconteceu Não é pra te parar Mas é eu cacendo Ele é pronto O seu administério pra acontecer Porque a função do espectador é boa E a comida função O espectador é bom, porque parece que o espectador não precisa ter responsabilidade, parece, eu creio que, eu sei que não é o caso dessa igreja, nós estamos pregando, eu creio que alguns ônibus, assim como eu já o leio para alguns pregadores, e eu sentava na nave da igreja e dizia assim, cuidado dele, a casa cheia ele vai pregar, ainda bem que não é eu, qualquer coisa, quem nunca, não é só, quem nunca, aí é porque a gente está despejando, enquanto a gente está vendo, enquanto a gente está vendo, parece que a gente ia ter facilidade, então, o que você, ah, eu sou líder, ah, eu sou diaconisa, mas quando Deus fala assim, não vou te dar, vou colocar você na correção de quem me fez, parece que a perna a gente bandeia, aí Deus manda eu falar contigo, até então, tu é espectador, ele me andou, ele cai, atuou, desceu, e tu dizia assim, Senhor, enquanto eu estava naquele mistério, parece que é mais fácil para evangelizar, parece que é mais fácil para legal, parece que é mais fácil para organizar, mas agora que eu estou no ministério, o Senhor me deu, eu estou com tanto medo, estou tendo até dificuldade, Deus está mostrando a senhora na rua, dando em cabeça baixa, preocupada, porque esse taná já levantou dizendo, não para, não fica, não aguenta, mas aí Deus está dizendo, não foi eu que te mandei, José, então esforcem, tem uma boa, eu sou meu, Aleluia! 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 Quando a gente está olhando tudo é mais fácil. Beleza! Você olha aí, Jota Cicol. A responsabilidade minha é observar. Eu já tive a oportunidade de ser observador. E quando nós estamos observando, nós conseguimos ver as coisas boas e as coisas ruins. Nós temos até a coragem de colocar defeito. Porque a gente está observando. Não a gente está fazendo. Então a gente falou assim, ah, se eu fosse pulando em tal uniforme, não conseguia perder rosa. É porque você estava observando. Aleluia! Ah, porque se eu, se eu, mas na verdade esse se eu não pega a mão na obra não. Esse se eu só fica observando. quando o José falou que ele disse assim, ó, se Deus fosse usar eu para abrir um bar, eu não queria nem usar cajado. O sopro da minha voz. Mas quando chegou a vez dele... Quando chegou a vez dele, ele falou, eu tô com medo. E aí? Porque chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Meu Senhor é que vai ter o sinal. E a primeira coisa, que quando você souber, entenda que ele vai ser condutor. Porque a função do condutor é conduzir. Eu não sei como você chegou aqui. Eu moro na cidade de Boituba. Coloquei no Acer. Até a TT. Aí dei um... Um toque pro meu amigo... Da mídia. Meu querido irmão Rafael. E depois eu falei pra Kézia. Grita o nome aí. E eu fui conduzida por quê? Depois de Deus. Um eis e que me trouxe. Aleluia. Eu não sei como você foi conduzido até aqui. Mas quando Josué toma a posição de condutor, a primeira coisa, o primeiro sentimento que traz ao coração dele, é o desânimo. Porque quando Deus nos chama para conduzir a obra dele, uma das primeiras coisas que nos toma é o desânimo. Porque conduzir pessoas não é fácil. Manter relacionamento com gente não é fácil. Tem aquela gente, aquela pessoa, que é animada como a pastora santa. É um perigo animado. Porque o animado não quer saber se tem pontes, se tem setas. Ha! O animado fala... É, tá aí? Vambora! Tamo junto! Ha! Ha! Mas tem também aquele desanimado. É! Horrenta coisa andar com o desanimado. É! Porque o desanimado só decobre. Desanimado só quando tem um milhão. Ele fala... Ai, vou ter que ter caralho em posto de renda. Ha! Você tá animado ou tá desanimado? É, Deus! Josué tava desanimado. Embora Josué estivesse debaixo de uma promessa. Ele estava desanimado. Talvez você chegou assim aqui. Está debaixo de uma promessa, mas está desanimado. Deus! Porque o tempo de espera tá tirando a tua força. O processo que Deus colocou na tua vida você não sabia. Ou você não entendeu que quando Deus disse que iria te levantar para nações. Diz que você iria pegar com a multidão. Você não saberia que pra isso precisava mudar o cenário. Pra você viver a realidade de Deus. Mas não importa o que você perdeu. Você está debaixo de uma promessa. Amém! Amém! E quando eu tô pregando aqui, vem ano de 2019. Re-de-ba-sobi-rede-ia-chou-de-si-ra. Quando eu olho pra trás, o meu Deus fala assim... ano de 2019 foi um ano marcante na vida desse homem. Re-de-ia-chou-bi-a-de-si-ra. Porque o ano em que você não teve aonde se apoiar A não ser exclusivamente em Deus Eram perdas e apontamentos Até mesmo daqueles que estavam de perto Dizendo agora não vai dar mais certo Agora ele vai ter que fechar a porta Agora ele vai ter que desistir E aí Deus está dizendo assim Mas eu cheguei no cenário Ele grita tudo Deus me mostrava uma cena Levanta Você me vê olhando para o céu A lágrima descendo E tu diz assim Senhor, por que eu? Por que comigo? Até aqueles que eu esperava Que eu ia poder acordar Virar nas costas Por que tu viu gente da tua família Falando lá de ti? Tu vira-me de perto Rindo ao favor Mas Deus chegou hoje nessa noite Para dizer Eu que permiti que algumas pessoas morressem Olha o que está aqui Eu me paro de terrácia Eu digo que você vai ter no carro Eu digo que eu estou em casa Eu sei que você vai ter que tirei tudo Para que ele pudesse me ver esse cenário Por que grande é a obra Eu me quis andar de trás E eu sei que você vai estar em casa Vai ter que subir Enquanto eu estou falando De pessoas Deus está falando comigo Reconstrução Parece que Deus quebrou você inteiro E começa a fazer de novo Você não está entendendo nada Você está dizendo assim, Senhor Olha, eu estou aqui sentado Mas é pra mim que está morto E Deus está dizendo assim, foi eu quem te parlei Porque eu estou te reconstruindo Reconstruir não é fácil, porque a reconstrução Ficam algumas sequelas De alguns tijolos que eu acho Ficam algumas sequelas de algumas pedras Que estavam no meio do caminho Mas Deus está dizendo assim, nessa reconstrução Eu estou contigo Você não está sozinho A Deus fez assim Só esforça e ficar focado no propósito Porque as demais coisas Eu serei Eu serei Josué Está desanimado E eu creio que O que encristece o coração de Josué É porque está olhando para pessoas Hoje ele começa a olhar para uma pessoa Hoje ele fala Não, Senhor O que o Senhor está dando para mim Não tem nada a ver Olha, fulano está aqui Eu falei para o fulano Nem cantar Hoje não Falei para o fulano Passa salva Para correr o pé Ele fez só assim Hoje não O Senhor tem certeza que é eu? É, meu E Deus está dizendo Vamos, Josué Sai dessa linha de desânimo E Josué começa a apresentar as dificuldades dele Ele está lidando com gente Ele está esquecendo que Deus é que fez a gente Não, Deus é que fez o desanimado Para você entender que você precisa ser animado Para você entender que críticas Te levam para a frente Porque se todo mundo Batesse na minha voz e dissesse A professora Sandra Você lida Eu te amo Ia ser fácil demais Mas ainda eu coloco alguns críticos Para dizer a professora Sandra Você lida Você é punha A gente vai ter que fazer a gente Certo? Para você ir para a frente Aleluia As felicidades não podem te parar Aleluia Glória a Deus Deus estava alinhando O coração de Josué Deus estava ouvindo Josué Aquele homem cheio da promessa Aquele homem ex-crediente Que viveu, viu Tantos milagres no meio do povo O filho de Naum Ele estava dizendo assim Josué se esqueceu de tudo Porque tem glória, tem luta E parece que a gente esquece Parece que a gente esquece Que Deus nunca vai chegar atrasado Ele vai chegar na hora certa Não, não A professora A senhora não imagina Eu estou comendo um remédio para dormir Deus não tem assento Terce de tarde Por que quer? Porque Deus já falou que vai fazer É Você está com um desendimento? Você está depressivo? Por que você quer? Você está aqui Por que você quer? Porque se Deus falou que vai fazer Ele vai fazer Aleluia Eu sou a Eta Bíblia E Deus tem que fazer Eu sou a senhora O que eu prometi Eu sou fiel com ele O que Deus prometeu Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Aleluia Ai Deus chegou casado Não, eu não estava pronto para receber Deus se revelou a me posicionar Para que ele venha a se fazer O Senhor Jesus O Senhor Deus Olhando para Jesus Ele está dizendo assim Eu sou fiel Eu sou fiel com ele Eu sou fiel com ele Só que tem um problema A sua parte É você Quem vai Fazer Glória 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 Não Não pensa que Quando eu falo só o horário Quero deixar claro Que não que estou desprezando O poder da oração Porque faz a oração Tipifica a ação Meu Deus Você pode ficar 20 anos dizendo Senhor eu quero um carro Então construa a garagem Tira a sua carta Esforça Faz a tua parte Deus estava dizendo Para Deus A promessa de conduzir o povo Está garantida Só que você vai ter Que se esforçar Não Aleluia Esforçar Não é para fraco Nem para forte Esforçar É para quem é determinado Determinado Porque é que nós estamos fracos Se nós resolvemos Fazer algo Deus é fiel Para ir conosco Bom destino Deus está Redebaçou De ri De si De paz Enquanto estou pregando Essa palavra Vejo um divisor De águas Alamando Quebia Sobre essa E na minha ideia Naquilo que Deus Está colocando No meu coração É como se fosse Um divisor Do tempo E Deus está dizendo Assim Não importa O quanto você Sofreu O que importa É que você Chegou até aqui Alamando Provece Você vai ter que se esforçar um pouquinho mais Não, porque fazer o que a gente sabe Sair empregado trabalhando Sair inovado Dinheiro no bolso Com comida em casa, é difícil Agora que a gente, quando tudo acabou Você vai dizer, eu tenho que continuar ainda, Senhor Eu tenho que estar de pé ainda, Deus fala Eu tenho que continuar Sair pelo esforço A outra parte eu faço, agora se esforça Dei mal ânimo Sabe o que você vai dizer, você vai se esforçar Você vai ter que sorrir, não adianta chegar com a cara amarrada Eu estou me esforçando, pastor Está chupando de mal? Eu estou me esforçando Porque quem está se esforçando É a Neque Quem está se esforçando tem só piso no bolso Quem está se esforçando tem piso nos olhos Porque ele diz assim Não importa o tamanho do meu esforço Eu sei que um dia eu terei A minha recompensa Você não foi da terra Ah, eu vou chegar no céu Aleluia 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 Quando eu comecei Logo que eu me converti Logo que eu me converti O meu pastor Já me colocou para pregar Já comecei a pregar na praça Da casa E até que um dia me colocou para pregar na igreja Só que você ora Uma bairra nebrona dessa Ela tem que cantar Eu falei Ah, não Eu quero cantar Não falava que não É tipo, CD, cantor, banda É possível desafinar todo mundo Graças a ver Essas O dia meu filho olhou para mim E falou Mãe, você vai ter certeza Que o seu chamado Eu falei Porque você vai desafinar muito Eu achava Eu achava Só quem sabe cantar Porque eu não queria fazer O melhor Eu queria fazer Do meu jeito É, tá Eu não queria fazer Do jeito de Deus Eu não estou dizendo Que pregar é mais fácil Que cantar é mais fácil Eu estou falando Aceito o seu chamado Ai, a parte Não canta Bora, bora Você sabe que até Para limpar a igreja Tem que se esforçar E ter com o homem Porque às vezes A gente está lá Limpando a igreja Ninguém nunca limpou A gente começa a limpar A gente falando E você passou Essa cena O chão está nisso Não, você não passou O chão está entredido Até você Se lá for A igreja Tem que vir Com esforço Aleluia Deus está dizendo Jesus Eu vou te dar um segredo Enquanto você esforça E está animado Eu vou estar contigo Se eu fosse Se eu fosse Eu tinha dado Eu vou estar contigo Você vai fazer A sua parte Na hora que você Tiver vida Eu vou estar contigo A hora que você Tiver vida Eu vou estar contigo A hora que você Tiver que mudar De bairro Eu vou estar contigo A hora que você Tiver que mudar A pergunta Você pode até os 10 Dizer Eu é que Eu vou Aí ele disse assim Não desfile Nem para a direita E nem para a esquerda Sabe por quê? Porque Deus não tem Negócio com esse diabo Ele é o caminho Aleluia Não Se a ordem de Deus É chegar para a gente Se eu quiser Ficar a pivainita Eu posso ir Falar um negócio Ficar comigo Ah, está dando errado Por quê? Porque você desanimou No meio do caminho Você achou que ia ser Mais fácil Você ficar desviado Do que ficar com Jesus Não, volta para Jesus Querido Aleluia Quem quis tirar você No caminho Foi o inimigo Foi as lutas da vida As emoções da alma Mas hoje Deus entrou-se aqui Para dizer Ei, não desfile Nem da direita Nem da esquerda Não, não desfile Não, não desfile Porque eu não sou contigo Aleluia Deus já estava dizendo Bom, José Vai vir escândalo Vai vir mentira Vai vir fofoca Aleluia E eu, meu Deus Não desfile Vai ter jeito Vai ter jeito Deus te mistura Não, porque vai vir Se você pensa Que você está imune De fofoca Eu até gosto Quando eu fofoquei Esse levanta Você já percebeu Eu não fofoquei Anunciador De boas notas Ei, Jesus Quando eu começar A interna usar fofoque Minha luta Você já se posiciona E eu nem Vitória Obrigada Eu estava falando Na vida Faz uma escova Vamos ajeitar Essas caracas Da minha turma Dos caracas Porque quando O fofoqueiro levanta Esse doutor Que já vai vir Vitória Ai, eu não desfilei 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 Me fala Eu não desfilei Eu não desfilei Eu não desfilei Eu não desfilei Eu preciso que você fale Ali me toque Aleluia Aleluia Você está jogando Fica fofoqueiro Você está perdendo a força Por causa do desanimado Você está encostado Porque alguém foi embora Ei, Jesus Está perdido Essa mulher de Jesus Fica a primeira Da florida Fica a primeira Com a primeira Do lado Redevasse Aleluia E foi o que eu estou falando De Josué Eu vejo um Deus Que te abraça Aleluia É a primeira vez Que eu te vejo Mas há uma marca De sofrimento Na tua vida Recai a trobe De face E Deus diz assim Diga a ela Que tudo aquilo Que ela gerou No ventre Sou eu Deus Quem guarda Ele leva a trobe Que se redesse Porque tu diz assim Senhor Não foi um projeto Que eu tive Para a vida Dos meus filhos Não foi isso Que eu desejei Dentro da minha casa E Deus está dizendo Eu estou guardando Quem tu gerou Eu vejo Deus Abraçando Nessa noite Da casa Ele me ame show Ele diz Não chore Porque é eu Quem pude Na tua casa É eu Quem pude Do teu filho Não fica medo Decaia Sobre Porque a promessa Sobre a vida Do teu filho Está de pé Decaia Não descansa Levanta aí Eleva-se 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 Se eu fosse dar um nome Eu daria o nome Comentário Eleva-se Eleva-se Aí eu falei Deus Como assim? E Deus falou assim Já falaram tanto Até aqueles Que estavam do lado Dizendo que estavam Junto Por de trás Não estavam junto Nada Estavam esperando Para você desistir Mas aí o Deus Todo poderoso Que te conhece Ele tem que te abraçar Nessa noite Ele está dizendo A obra é contínua É que tu quis Compartilhar a obra Tu disse assim Ah, tu dirija ali Tu faz aqui Deus está dizendo O chamado que eu tenho É contínua É contínua Bem-vindo É solta daqui Esforça mais um pouco Vem queita mais um pouco Ah, não que você esteja fora Da posição Não é isso Entenda Porque você sabe O que Deus está falando Deus está dizendo Ela quis dividir Porque ela falou Eu não quero que a glória de Deus Venha só para mim E aí as pessoas quiseram Tirar a glória A glória é minha Que é em ti Mas eu continuo contigo A promessa Está só de ti Esforça mais A glória é minha 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 Não desvi Para que lado eu não devo desviar? Nem para a direita E nem para a esquerda Porque eu sou o centro Aleluia Meu Deus Ele é o centro Ele é o centro O centro da minha vontade Aleluia Ele é o centro da sua vontade Glória Eu ficava Eu dizia Que era fácil demais Eu dizia Que era fácil demais Dizer Senhor Seja feita a tua vontade Aleluia Porque eu enxergava assim Quando eu dizia Seja feita a tua vontade Eu poderia fazer Do jeito que eu quisesse A vontade dele ia Prevalecer Eu usava a meça Seja feita a tua vontade Dizendo assim Se deu errado É a vontade de Deus Se deu certo É a vontade de Deus Aí eu entendi Que seja feita a sua vontade Requer de mim Um posicionado Glória Deus não está posicionado Deus de mistério Agora quando você fala Seja feita a sua vontade Deus não está posicionado Está pronto aí Você está pronto aí Você sabe Olha Deus Dicanaz Redeia Sôbia De que repasse Deus diz assim Grande é a obra Que eu tenho a fazer Na vida e na casa Aleluia Relia Tchou Becina Mas a gente começa A falar Mas depois que eu engravidar Mas depois que o filho Fizer 18 Mas depois que eu casar E Deus fala Aleluia Renuncia a tua vontade Para que a minha Seja feita Aleluia Eu vou te dar O eis Da tua vitória Glória Olha que coisa Perdi o óculos Mas eu já acho Eu vou te dar O eis Da tua vitória Qual que é Senhor Não aparta Da tua boca O livro Dessa lei Glória Deus não estava dizendo assim Deixa a Bíblia É verga no Salmo 91 Não, não Medita no Salmo 96 Não Não aparta Da sua boca O livro Dessa lei Deus Olha o que Deus Fazer A minha Bíblia Porque as vezes Nós corremos Atrás De direção De meta De vontade Deus quer que Deus Tem para a minha vida E nós esquecemos De abrir a Bíblia A resposta está lá A direção De Deus Está lá É como se fosse Um mapa Não pede Não roube Não mate Se anime Insista Persista É a direção Ele está dizendo Josué Quando vier a dificuldade Não aparte Da tua boca O livro Da lei Porque quem anda Segundo a Bíblia Não perece Quem anda Segundo a palavra De Deus Não se esmorece Ele diz Antes medita Não é a Bíblia Dentro da bolsa Bem embaixo do braço Antes medita Nessa lei De dia E de noite Ele diz Vai fazer Conforme Tudo o que está escrito Deus e mistério Fazer tudo o que está escrito Não é fácil Isso é necessário Josué Você medita Você faz E o Deus E o Deus Executa Josué Começa A conduzir O povo Josué Começa No meio Do caminho Ele começa A ver as dificuldades Porque as coisas Acontecem No meio Começar as coisas É uma delícia A gente até começa Com medo Mas é bom Talvez a primeira vez Que você foi tentar A minha pele Não é que medo Mas o problema Não foi no começo O problema está sendo Agora no meio Porque no meio Alguns dizem Que essa é parecer Só você quer Um pedauzinho Assim Assim Assado Aí Deus está dizendo Mas é normal Ter dificuldades No meio Porque é no meio Que nós criamos Alicerce É no meio Que nós criamos Bates É no meio Que nós começamos A entender Quem é Deus Na nossa vida E qual é o propósito De Deus Na nossa vida Não O contexto foi bom Mas no meio Agora você não está entendendo Muito Porque o meio Foi necessário Você tem que sair De um lugar Não dá E Deus está dizendo Fica tranquilo Porque eu estou contigo Aleluia 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 Josué no meio Ele parou Com murmuradores Josué no meio Ele Eu não sei O que é pior Se é quem murmura Ou se é quem questiona Agora Deus me apertou Quem é pior Quem murmura O que é esse Porque esse jogador Ele é terrível Você está falando Para ele Vamos fazer assim Por quê? Mas por quê? E aquele porquê Nunca termina E se você falar Porque Deus me mandou Mas por quê? E o murmurador Fica com o defeito Vai dar certo Não vai vir ninguém Mas desse jeito Não dá Porque não vai ficar Olha a coisa O murmurador Ele fala Não vai vir ninguém Quando vem a casa cheia Agora está cheia Não tem lugar Para você Eu não sei Qual é mais difícil Deus de mistério Deus não te acasou Glória a Deus Eu falei Deus Por quê? Deus está dizendo assim Porque ela sabe O que é enfrentar No meu Porque você é naquela Que Infelizmente Presta atenção Quando eu coloco O projeto No meu coração Antes você conta Você conta Retira E sobre E quando você conta Você se lembra A formação De quem Você está contando E essa pessoa Vem e fala Impossível Você não Ah você é aquela Menininha Daquela rua Daquela casa Daquela família E Deus está dizendo Feche A sua Móia Eu tenho uma historinha Que eu gosto muito Verdador Eu gosto de contar a história A história do Sabino Quem conhece A história do Sabino Ninguém levanta a mão Só para me contar Só para me pensar Que vocês estão conhecendo agora A cidade do Saco Prefeito Saco Presidente Saco Todo mundo Saco O prefeito fala assim Eu quero Fazer um Uma Um campeonato Aqui na cidade Vamos fazer uma inscrição Os Sabos Porque se é a cidade do Saco Só tinha Saco Os Sabos vieram se inscrever Veio o Saco Lindo como eu Veio o Saco Mais ou menos Como você Veio o Saco Pequeno Veio o Saco Do Forno Veio o Saco Do Mar Veio o Saco De tudo quanto é jeito Fizemos inscrição No dia da corrida Teve aqueles Que não conseguiam Se inscrever Porque não tiveram coragem Só que quem não tem coragem Ele não tem coragem De se inscrever Mas ele tem coragem De dar palpite Tem muita gente Que não tem coragem De fazer o que você está fazendo Mas tem coragem De dar palpite Naquilo que você está fazendo Os Sabinhos Não estão diferentes Os Sabinhos começam a correr Tem que correr doido de Saco E eles começam a gritar Ei, você não vai conseguir Você é muito gordo Ei, imagina Olha o tamanho do seu cabelo Vai atrapalhar você Não, ei Você não tem cabelo E aqueles que foram movidos Eles foram desistindo No meio do caminho Eles foram perdendo as forças Porque a palavra de desânimo Nos tira a Força Eles foram desistindo No meio do caminho E lá no último No topo Na chegada No final Chegou o desfavorável Chegou o Sabinho Menor Aquele que todo mundo olhava Achava que era fraco Que não ia ter Não devia nem ter Se inscrito Tem gente que olha para nós E diz assim Eu não sei nem por que está pregando Eu não sei nem por que está Vindo de igreja Eu não sei nem por que está cantando Eu não sei nem por que está Com mídia Ei, querido Essas pessoas estão falando de você É porque não tiverem nem coragem De se inscrever Eita Podem reparar O Palmitoso nunca fez nada Ele vem só para examinar a gente mesmo Chega aquele sapinho Sem aparência Magrinho Sem força Ah, os repórteres Os sapos já foram correndo Porque ele está aí E disseram assim E aí, como você conseguiu chegar? E o sapinho respondeu E aí, qual foi o seu segredo? E o sapinho mentiu Mas parece que você era o menor O mais fraco E o sapo quieto Até com os pais O sapinho chega E quando os pais O sapinho chega Os pais dizem Para o repórter assim Não adianta falar nada para ele Porque ele é surdo E o juro Eita Na corrida dessa vida Você vai precisar fazer Ele surdo e morre Aleluia Você tem que entender o projeto Não importa o que estão falando Glória Você vai briga surdo Com a espírita E vai dizer Eu vou continuar caminhando Eu vou indo Porque aquele que me permitiu Não me esquecer Para fazer a falta Ele está me ligando E vai estar esforçado Porque ele é dormindo Todos os dias Da minha vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí O absurdo O grande Deus Aleluia Ele sabe que chegou no final Porque ele se desresulta Aleluia Se a crítica não está Te levando para frente Feche Feche os ouvidos E continue Aleluia Não Ah mas por dia Eu estou animado Mas quando eu olho Para a cara dele Não olhe mais Vamos colocar Olha Feche os olhos E vai embora Aleluia Deus estava dando isso Para o Josué Estava dando isso O que estou compartilhando É que Deus compartilhou O Josué primeiro Dizendo Vai ficar olhando para a crítica Vai ficar olhando para o povo O murmurador Vai ficar ouvindo As palavras que diz Não Josué Para tudo Foca o teu pensamento em mim Porque eu sou Não diga O Josué O Josué está caminhando E o Senhor dá um desafio A Josué Desafio esse Passar o jornal No meio do caminho Deus vai dar desafios A você Os desafios Que Deus vai dar Para mim Para você Não é para nos desanimar Mas é para nos fortalecer E os desafios E os desafios Que Deus vai dar Para mim Que Deus vai dar Para mim Não é para me desanimar Não é para me desanimar Mas é para me me fortalecer Oh glória Pequenas empresas, grandes negócios. É que às vezes a gente acha que as coisas têm que começar grande. Redéia, tronde, redilheção. Só começa grande quem é gigante, fora do normal. Deus está dizendo, eu estou no protocolo. Começou pequeno, mas eu estou mentindo. É lógico que as palavras que vem vindo, são palavras de visando, que às vezes causam até medo. Mas Deus diz assim, ele é um homem abençoador. Redéia, noci, refaz. Eu tenho visto de caia suvernessia, a oração que tu tem feito no secreto. Que ela é manda, que daia, remanda e surra. E tu diz assim, Senhor, eu preciso de uma resposta. Aleluia. Deus está dizendo assim, eu estou contigo. Eu estou indo à frente do teu amigo. A oração que cai a surra. Não fale agora, não desista agora. Porque eu também sou bom e tem pequenos negócios. Deus está dizendo assim, eu estou contigo. Eu tenho que ver, eu estou contigo. Eu tenho que ver, eu tenho que ver. Josué, foca nisso, vamos fazer uma coisa igual Josué está de frente ao Jordão? é claro que Josué tem medo porque eu também tenho medo, você tem medo diante desses desafios quando Deus coloca uma responsabilidade um desafio novo a nossa frente nós achamos que é melhor desistir do que continuar porque desistir é mais fácil ô minha vida aleluia Josué desistir é mais fácil porque se a gente desiste, a gente tem uma desculpa eu tentei mas a palavra tentei não existe no dicionário de Deus Deus veio aqui hoje especialmente para dizer assim é eu quem ressalvo releia me refaz e quando tu vai caminhando eu vejo um processo de restauração na tua vida eu vejo Deus colocando e tirando pessoas colocando peças e curando o teu coração e ele diz assim fica para ela não desistir no meio do caminho porque desistira para os fracos eu estou te dando espírito de resistência não desistir aleluia olhando pro Jordão Deus está dizendo pro Josué não olha pro Jordão atravessa sabe que Deus está dizendo não olhe pra dificuldade aleluia Jesus não olhe pra dificuldade caminha aleluia se eu estou te mostrando será que no dia da angústia a sua força será pequena aleluia e outras versões pouca caminha Deus vai e falou vamos caminhar eu acho que o livro que quando termina a cabecinha a Bíblia conta a Bíblia diz que quando Moisés acabeçou o mar vermelho o povo dançou celebrou o povo cantou o povo fez festa mas quando Josué atravessou o mar vermelho para o povo o povo pegou pedras e não eram pedras pequenas eram pedras relatando pedras grandes relatando a história da cabecinha no mar talvez o que você está carregando é até pesado mas faz parte da sua história talvez você está carregando a terra e está falando meu Deus parece que ir para o outro é mais fácil parece que o outro também parece que você está chegando em carro Jesus eu estou chegando em carro já está chegando em casa nova eu não consegui nem fazer tal coisa eu estou dizendo talvez essa perda seja pesada mas faz parte da sua história olha 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 Deus olha eu estou vendo apenas para dizer para o povo não está sendo fácil mas nós estamos ouvindo sabe o que está pesado porque não está sendo fácil mas você está indo você está caminhando você está conseguindo vem ter que cansa carregar pedras mas aí eu olho com as pedras que eu carrego e tal essas memórias essas vitórias que eu já conquistei eu posso dizer de peito aberto eu já fui deixada por muita gente eu não deixei 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 as pedras são pesadas são pedras para você levar a outra você já chegou vai calma aí se você olhar um pouquinho para trás tu vai ver que já andou bastante você nem acredita que chegaria até aqui eu vejo Deus dando um governo profético na tua vida eu vejo Deus dando e tu diz assim Senhor mas eu preciso beber a descendência que eu estou dizendo que era pedra a dor da sua descendência são as partes da pedra que eu vou ganhar na tua vida porque o que eu projeto é dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor mas se não tivesse essas pedras tu não estaria cuidando da filha do jacicante tu não teria aberto a porta para acolher alguém que não tinha morada é por isso que eu estou fazendo essa pedra é pesada ela é guarda ela é vai a sua e a lá e a cima essas pedras não é para apagar mas é para você que é a idade sendo pesado mas eu continuo andando e já sendo ano embora o que ele está esperando eu estou trazendo a memória eu estou trazendo a memória agora não com o Josué desanimado eu estou trazendo a memória não com o Josué que estava sem força porque a Bíblia diz o esforço ele estava sem força agora eu estou trazendo a memória o Josué que está andando e ainda carregando pedra talvez você chegou a dizer eu estou desanimado mentindo do diabo você está andando e ainda carregando progresso o peso do processo o peso da memória o peso da feina o peso da namor você está andando e está carregando peso talvez você está carregando peso e o casamento frustrado e os filhos nas cordas e o ministério fechado mas ainda assim você está andando carregando pedra e dizendo eu estou trazendo a memória o que lhe dá esperança só quem tem medo e grita você tem que carregar peso trazendo a memória do que lhe dá esperança porque quando nós carregamos peso na memória do que lhe dá esperança nós não desistimos nós prosseguimos carregadores de pedras não são desistentes são historiadores da marca eu não sei qual é o nome da sua pedra não, não fala que a sua pedra é ministério porque ministério não é pedra ministério é Deus que bom que Deus escolheu você pra ser um predador pra ser um diálogo pra ser um selador pra ser um cantor na casa de Deus isso aí não é peso isso aí é carregar a grota eita glória a Deus glória a Deus glória a Deus não é peso não peso é você ter que vir mesmo doente talvez alguém chegar pra você e vai você não está bem de saúde só foi santa aula a minha mente isso aqui você fala não, eu vou porque eu sou carregador de pedras aleluia não, mas você vai você vai deixar essa menina aí ó o povo disse que vai entrar na casa vai matar ela você vai guardar ela sozinha eu vou porque eu sou carregador glória a Deus carregador de pedra ele não olha o processo ele foca no eita glória o povo nós vamos andar mas eu não vou andar sem história Deus está dizendo pra nós essa noite nós precisamos andar mas não podemos andar sem história aleluia fale desse negócio dizer Deus me livra da fluta me livra do problema me livra da dor você não quer ter história espirito santo glória você quer saber que não cai só você dizer você é a última bolada glória glória o dourado de Jesus uma sobranada eu não quero ter história eu não quero ter história eu chorei mas eu sobrevivi eu chorei mas tem caça foi resumido eu chorei mas a porta de emprego foi aberta glória eu precisei até vender as coisas mas eu cheguei aqui tem prova que eu não agradeço porque tem prova que fez eu perder 20 quilos eu falei que bom Deus que eu fui provado se não fosse essa prova eu estava mais gorda ainda mas é prova mesmo aleluia não é a bíblia não disse tudo da glória aleluia não disse não glória 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 aleluia glória carregou e ele focou tanto no chamado dele ele se posicionou de uma maneira tão extraordinária que quando o povo que soube os deuses ele disse pode vamos fazer o que vocês quiserem mas eu e a minha casa nós serviríamos você glória aleluia ele ainda não estava mais desanimado pelo abandono por meio de pessoas ele estava dizendo eu tenho um foco maior o meu foco não está na multidão o meu foco não está no povo eu tenho um foco maior o meu foco e já faz a sua vida certinho a sua vida olha o anel que Jesus vai dar pra nós quantos têm chegado em lugares altos e têm perdido a sua família cuida primeiro da sua família aleluia ah eu vou fazer comida depois que eu vou fazer eu vou fazer minha janta vou fazer mais cedo eu vou cuidar da minha casa eu vou cuidar da minha esposa eu vou cuidar dos meus filhos depois eu vou adorar o Senhor glória a Deus porque o primeiro ministério é a sua família aleluia pastora mas eu sou divorciado eu sou para você tu sou para? cuida de você agora fala de se relaxar então dá uma ajeitada no cabelo aleluia aleluia dá uma ajeitada e põe um salto alto eu estou com o meu escarpão quando eu estou indo eu estou de amor e te dá isso mas eu estou unindo daqui agora você não quer precisa cuidar de mim quando eu sou embaixador o Senhor não dói quem não deu dói cuida de você de todos os amores que sejam amor próprio glória se você não me der amor próprio você não tem condições de amar ninguém ele e a sua família porque meu marido não me deram nem você assim não ainda você precisa se ver com medo você precisa levantar de manhã e dizer poxa que homem que eu sou essa mulher é uma mulher de sorte que homem que eu sou essa mulher é uma mulher de sorte você precisa olhar para você dizer que mulher linda que eu sou ei querido Deus escolheu mas sem imagem semelhança pode que todos desistirem mas você precisa continuar aleluia Josué falou você vai pagar vocês vão pagar sabe por que Josué falou ele na casa porque eles sabiam cuidar o que ele tinha na casa dele aleluia cuida da sua família ai mas ela é pastora e a filha dela trabalhando vale da família de todo mundo a minha deixa que eu fale eita glória a gente quer se pegar a família da gente na casa da gente ele sabe o que a gente tem em casa eita glória cuida da sua casa e cuida da minha glória a Deus eu gosto do irminho desse cuida da sua casa cuida da sua vida que eu cuida da minha ah mas o filho que fulano faz que ideia eu estou cuidando da minha casa aleluia o meu espelho não está na casa de ninguém glória a Deus o meu espelho está em Cristo aleluia por isso que Josué garantiu que disse por ele que disse na casa aquele eu e a minha casa o Josué estava dizendo assim nem que seja trampos e barranco a minha família leva comigo nossa eu deixei ele pulando embora deixei meu filho embora deixei minha sogra embora minha mãe embora porque meu ministério não aceita pois fala ministério que eu fico com a minha naça oh glória é difícil pegar isso é difícil porque tem gente que fala mas Deus mandou eu abandonar tudo eu não vi Deus mandar abandonar faz Deus já foi morrendo a vida não estou falando não estou generalizando casos talvez você está correndo risco de pobre vai ter que ficar até meia noite e meia aqui por onde lei estou falando para a família generalizada aleluia fala com esse negócio de deixar as pessoas dominar a sua casa de deixar apontar seus filhos brindo seus filhos com glória a Deus você estava dizendo não vocês podem desistir mas os meus filhos eu carrego eu carrego nem que seja no joelho glória a Deus porque as vezes não dá para trazer para a igreja mesmo no físico até já que não consegue o meu filho ele vai ouvir essa mensagem que a corda virou cedo dormiu? aleluia eu não sei não vou falar mal o meu filho ele está mais ou menos 5 anos atastado do cabelo não sei lá mas foi o mesmo quantas vezes eu subi no altar para andar passando e foi dizendo Deus Deus carrega essa pedra morte chegava lá abraçava meu filho beijava e dizia vai ficar tudo bem meu filho vai ficar tudo certo aí dia desse eu entrei numa igreja toda linda prena negra empoderada glória quando eu sento Deus o seu profeta ele diz aquele que me faz chorar vai ser seu auxiliar no ministério eu creio eu vou chorar meu filho senhor acabei fui embora cheguei na igreja e Deus de novo aquele que me faz chorar vai ser seu ajudador aleluia aleluia fechado Deus eu e tudo glória aí passou um dia a mãe que linda eu falei filho eu estou tacada eu falei olha ele você está na minha cara eu estou com um só eu falei tu está na cara da mãe e meu filho falou que ele disse mãe prepara o senhor os dois a cara fazer o que cada um tem uma que merece eu falei filho vai botando uma foto você está na cara da mãe ele falou assim hoje eu sou só a sua fisionomia mas há 15 dias você é um pastor como a senhora ele olha o senhor olha o senhor desanimado prefiro não inventa isso não você está o aranjo que você é sal quando o primeiro vai passar você pega o pau e joga prefiro não inventa isso não não inventa pastorear não meu Deus você está louca eu falei é mesmo que eu pastorei cuide que eu tenho eu sempre corrigi depressa para você ter eu falei não é uma bênção é porque a gente está pedindo eu estou pedindo só a salvação eu vou fazer um pouco mais mas não arque a pedra não ainda dói ainda dói se você me notar e falar meu filho está desviado não ainda dói falar meu filho está dando uma copota eu vou de cerveja não ainda dói é uma pedra que ainda dói mas eu falo continuo no altar porque eu não vou só salvar ele ele vai ser ajudador ele vai ser ajudador ele vai ser ajudador hoje essa pedra que está pesada vai ser a marcação de terra em torno aleluia se você já fez a pedra que está pesada vai ser a marcação de terra em torno meu filho pode ser eu Deus entregou a bola a pedra que está pesada vai ser a marcação de terra em torno sabe o que Deus está dizendo o que eu quero ajudar você hoje é o que vai marcar a sua história você vai poder subnotar eu peguei não peguei porque o meu nome é do diálogo aleluia mas o que vai dar aqui não é o que eu peguei a minha impressão é bonita mas olha as portas abertas aqui mas olha as portas abertas aqui mas olha as portas abertas pesadas que você carrega hoje é marcação de território amanhã eu criei então fica de pé aleluia ele não está abrindo mão do povo não ele está posicionado tem gente que começa a dar com a gente pois ele quer parar gente você vai parar com a gente de gente como a gente posso derrumei tanta gente você vai parar por causa de gente pastora por que você parou que gente parou por que você insistiu que gente que você insistiu José falou não a minha responsabilidade eu vou fazer ó glória e nessa noite do ano desse mistério Deus está levantando Josué nessa casa amém 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 hoje Deus está levantando Josué Josué não é aquele que lampe Josué não é aquele que cai como o seu cabelo vai cachar porque esses aí de repente caem fora quando tem Jordão com a briga e fala o que eu vou ter que carregar perto eu vou ter que fazer vizinho eu vou ter que jejuar eu vou ter que subir um monte vai correr é verdade eu estou levantando Josué pessoas codificadas aleluia com a cabeça Deus está dizendo assim chegou gente desanimado aqui chegou gente prostrada dizendo já era de outro ministério mas agora eu quero ficar só comendo eu quero ficar só descansando Deus está levantando dizendo eu estou chacoalhando esse Josué eita todos que chegaram feridas de outro ministério que estão aqui hoje e Deus está dizendo eu vou chacoalhar você de uma forma tão especial que você vai se esforçar de uma maneira extraordinária como você nunca se esforçou para ver a promessa de Deus se comendo a tua vida o espaço é pequeno mas você vai fazer o sinal com a sua mão enquanto minha amiga queza essa adoradora louva a sua mão você que quer receber ânimo da parte de Deus porque Deus disse ó Josué já dei a chave esforce e fica animado você que precisa desse esforço desse ânimo seja para voltar para a casa do Senhor seja para aceitar Jesus seja para lutar pela sua família lutar pela sua empresa não sei qual é a área que você precisa ficar animado dá uma movimentada e vem aqui a frente porque eu quero adorar por você aleluia e não demora porque eu quero acabar porque não adianta nem fazer fila porque eu vou comer e não mora você precisa receber ânimo da parte de Deus aleluia ânimo para continuar o projeto ânimo para continuar olhando pela sua família ou não para continuar olhando para a sua casa vem a frente o que você precisa quem tenha o que olha se eu quiser porque eu tenho que dar a minha ser só chorada eu tenho uma agira vinda tão abanada e não sou amada prazer eu sou beijo comigo com a maia voluntária e eu sou E de novo Eu fiz a fim Deus me escondeu Desde barco Desagrada Desde uma festa De amor Desde uma festa Eu fiz Eu abri dia a dia Aprendendo A vencer a subir E crescendo O meu Deus me escondeu Mas eu sei Eu fiz Eu fiz E me ilumindo E a paz Desaparecido Eu vou ter Deus me escondeu Eu me escondeu E não importa o que eu Eu sofri O que me faz É que eu Sobrevivi E não importa o que eu Eu sofri E não importa o que eu O que eu O que faz É que eu Sobrevivi Eu me escondeu E não importa o que eu Eu me escondeu Apareci, mesmo aparecendo o mundo O poder de Deus e a minha parteja Já perfei o nome do meu Deus A boa semana, vem a lua do meu tempo E o amor que eu sou Sabe o que faz é que eu sou relíquido A boa semana, vem a lua do meu tempo A boa semana, vem a lua do meu tempo O que é o meu Deus? 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 . Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. caminhar a frente, não mais como espectador, mas sim como contor, no nome de Jesus a igreja diz, amém! Jesus é uma grande pessoa, que maravilha, né? Noite gloriosa, na presença do nosso Deus, eu quero só estar agradecendo a cada um que chegou aqui nesta noite, e eu quero ali, né, falar pra igreja, agradecer o meu filho Mateus, porque quando nós abrimos esse ministério, eu falei, Deus, como que vai ser? Não, nós não temos dinheiro, não temos nada, e foi meu filho que me emprestou um cartão, um valor bom, e nós compramos todo o equipamento da igreja, né, o som, alguns microfones, e nós, eu quero agradecer, né, porque ele não é nem, ele não é evangélico, ele podia ter me dito, não, né, e ele nos ajudou, pra glória de Deus, então eu quero agradecer ao Everson também, que Deus abençoe muito sua vida, e a cada um de vocês que fizeram, né, essa festa ficar ainda mais bonita, né, e eu creio que cada um vai sair daqui cheio, né, cheio, que cada um vai sair daqui cheio, que eu vou, e eu vou, e toda uma vez, pra Deus multiplicar as coisas lá no fundo, né, porque eu achei que não tinha tanta gente, mas Deus é bom, e eu creio no nome de Jesus, e eu já quero agradecer a minha rica oportunidade, e chamar o pastor dessa igreja no nome de Jesus, aplausos, seus queridos, amém, a alegria, Deus é pra ela, Deus é pra ela, pelo total povo de Deus, que é pra o Senhor Jesus, amém, amém, e nós, eu trabalhino em pé na família, e eu trabalhando com Deus, mas Senhor, me acanso que palavra bonita, né, a gente agradecer ao Senhor, por essa maravilha que está acontecendo aqui na minha vida, eu não preciso, meu filho, eu conheço o teu coração, Aleluia! Doutor Sonori, uma pessoa disse assim, você é Carlos? Você é Carlos? Vai abrir um ministério? Ah, se for Deus, tá certo, se não for Deus, você é sacudo. E, lá lá, um ano, viu? Eu recebi a conversa aí, irmão, mas a primeira, viu? Porque foi de Deus. Aleluia! Se Deus é fiel, irmão. Se Deus é fiel. Você deve estar pensando em essas três pessoas que vão agradecer. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus! Vocês já estão tudo convidados. Estão tudo convidados aqui, hein? Para o segundo ano. Glória a Deus! 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 Irmão, já passou hoje aqui, você viu o papel? Glória a Deus! Ela falou aqui, né? Você que vai ter um caritelizão, que ela não vai ficar se divertindo. Glória a Deus! Deus é fiel! Deixa Ele livre lá para nós, viu? Glória a Deus! É, tem que ser assim, né irmão? Deus é bom. Deus é bom. Deus coloca as pessoas certas na sua vida, né? Deus coloca, irmão. É assim, foi uma batata, foi muita flor e... Até que o Senhor não sustentou. Aleluia! Deus coloca as pessoas, né? Que você nem imagina. Né? Glória a Deus, irmão. Ele não é nem malher, mas não investe. Mas, irmão, que eu estou a usar... O que você quiser, hein? E a pastora gosta, cargão, viu o pastor? É a pastora, cargão, pra pedir, viu? Se Deus é fiel, viu? Se Deus é fiel. Mas já está tudo certo para a glória de Deus. Aleluia! Está tudo certo. Explica o nome inteiro, por favor. O nome de Jesus. Mas já perguntou a bênção apostólica, irmão. Ela falou. Ela falou. Ela falou, viu? Amém. Amém. Ela pediu para agradecer alguém aqui, mas, irmãos... Irmãos, eu não sou que agradecer ninguém, irmão. Porque depois falta alguém. Aí, no ano que vem, eu volto. Ela falou. Ela falou. Ela não vai agradecer ninguém. Ela não vai agradecer ninguém, né? Ela não vai agradecer ninguém, né? Ela não vai agradecer ninguém, né? Ela que Deus abençoe em todo mundo. No nome do Deus, né? No nome do Jesus. No nome do Jesus. Se Deus é bem, irmão. Olha a pena você estar na presença de Deus. Glória a pena. Glória a pena. Não vai agradecer ninguém, né? Mas não fala. Tá pronto? Eu vou adicionar. Eu tenho que perguntar lá. Vê, irmão. É, pra segurar todos vocês aqui. Porque tem coisa boa chegando aí, viu? É. Porque o crente é bom pra orar. Você quer ver o crente ficar contente? É chamar pra orar, né, pastora? É o seguinte. Ninguém vai do pé também. É. Ninguém vai do pé. Tá lá. Aí eu disse pra pastora. Pastora. Você falou. Como é fazer? Fazer? Porque isso é complicado, né? Ela falou. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês já foram em aniversário de minha boca? Eu falei. Não. Eu falei. Então, vamos ficar lá no Versoal e não tem bolo. Eu falei. Meu Deus. Eu falei. Não é bem, então. É por faça. Mas tem bolo. Não tem carne moída. Olha aí, irmão. Glória. É. Não vai ser nem jantar, né? Você não vai dizer. Vai lembrar jantar, irmão. Glória. Vai lembrar jantar. Olha que Deus. É. 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 Mas eu quero segurar todo mundo aqui, irmão. É. Quero segurar todo mundo aqui. Pra todos participarem dessa missão. Ainda tão dando mesmo como isso. Ainda não é? Opa. O que por isso junto então. Se a gente queira escreveu a foto. Agora, o primeiro ano que você vê. Glória a Deus. Lá, Ele. Glória a Deus. Lá, Ele. Vamos conferir uma foto. Então, a nós, né? Vem pra cá. Vamos conferir uma foto. Pou glória. Vamos conferir uma foto. Vou colocar esse primeiro ano. Aleluia. Você Deus é fiel, meu irmão. Você Deus é lindo. Quem vai trabalhar ali, ele tá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém. Quem vai levar a bênção, diga amém. Amém. O mais importante é isso. O povo norte, 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 o povo norte. Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo. Glória. Glória a Deus. Tem crente vivo aí? Aleluia. Glória a Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Papai querido, nós te amamos, Senhor. Só sabe quanto eu te amo, que eu não preciso de ti, Senhor. Pai, eu sou dependente de ti, Senhor. Eu sou dependente de ti. Eu tenho alegria de ser dependente de ti, Senhor. Continua cuidando, cara, desse bem externo. Continua, Pai. Senhor, 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 Pai. Nada disso acontece. Nada disso acontece. Pai, o Senhor é o nosso convidado especial, meu Deus. Já convidei o Senhor, ó, para que eu saí do carro. Não? Eu me dei o Pai, o Filho, 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 o Filho. E nós convida a tua presença aqui, meu Deus. Pai, o Filho. Uma noite tranquila, uma noite de paz. Uma noite, Senhor, na tua presença, meu Deus. E que amanhã, Pai, seja o melhor dia da vida de cada um que se encontra aqui, meu Deus. Pai, Deus. O melhor dia, Pai. Pai querido, Pai amado. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Estenda as mãos aqui, ó. Não, mas vai coxinha. Tem a irmãzinha que tá fazendo aqui, coisadinha ali, ó. Ela tá fazendo coxinha pra encher a bênção, viu? Pra encher de bênção. Perfeito. Esse Deus é fiel, né, irmão? Esse Deus é lindo. Esse Deus é maravilhoso. Eita, Deus. Tremenda. Meu Deus. Deus tá colocando água aqui no meu coração. Eita, papai. Esse Deus é fiel, né, irmão? Glória a Deus. Eita, Deus. Que o grande amor de Deus, Pai. A bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. A consolação do Espírito Santo desse cada um de nós. Não somente hoje, mas para sempre. Todos nós dizemos. Amém. Amém.